É possível passar o cartão virtual SX por aproximação? Eu recebi vários comentários perguntando e resolvi fazer esse vídeo. Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo e já respondendo a todos vocês que tem dúvidas se pode passar o cartão virtual do cartão SX por aproximação já vou responder agora. Então pessoal, não pode, não tem como você passar o cartão virtual SX por aproximação todos os cartões do Banco Santander sendo virtual não passa por aproximação a aproximação pessoal só é compatível com o cartão físico isso mesmo, só passa por aproximação o cartão físico dúvidas? Deixe nos comentários então é isso pessoal, espero ter ajudado se inscreve no canal, deixa um like no vídeo vou ficando por aqui, até mais tchau tchau